Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis, é time de quebra, time de vilão Alte Benó, tá montado na falcão, cheio do torro, chamando atenção Zona Leste de Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis, é time de quebra, time de vilão Eu quero ver você digitar, hein Eu quero ver, eu quero ver Toma, 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 toma Vai, vai, rei, 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 rei Satisfação, toma, 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 cê sem morto Hoje eu te tirei da zona, zona de conforto Porque você sabe que agora identifica Tipo bem, fica com tremência, tá no porto Por todos que nos escutam Eu chego pra matar o Tussi Quem vai perder é Tussi, na de Atatussi Porque na verdade eu faço azima e Tussi Afasta daqui, até porque minha azima te cadastra no free Como se fosse o pedigree, mas no pé de grito Porque eu sou MC e faço CK e C Venho de outro lugar, respeito você rapaz Pode planemando, eu também sei que você é capaz Pena que depois dessa não volta nunca mais No coliseu tem o da ira, mas cê perde pro da paz Ei, 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 ai, 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 budapaz meu mano Ai, 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 é budapaz que é teu argumento Da paz que ia da banca e faliu há muito tempo Cê sabe muito bem que agora é só um exemplo Pra mostrar que eu tô rimando bem em cada momento Na zona de conforto você chora Tu rima quatro anos, tu nunca saiu da zona da degola Ai meu mano, agora pra você refletir E como aqui nessa batalha que eu vou dividir Olha como é que eu tô fazendo a minha rima Sempre tô fazendo sem alarde Você disse que é o porto, eu porto rima Cê disse que eu tu sou Meu cofre te bate Ei, tranquilão Só pra mostrar que pra mim você é um idiota Eu respondi tudo que você falou Normalmente você é dos MC que foge Então pra tu eu sou poliglota É, poliglota falando várias bosta em vários idiomas Por isso eu não vibre Ele falou que ele tá tossindo O seu problema é confundir Covid com a Dilib Por isso que você ficou perdido no seu tempo Cê sabe muito bem, né mano? Então pode crer O seu mal é contar vitória antes do tempo Você sabe que eu cê rimar tão bem quanto você Mas eu posso fazer sim de a Dilib Cê sabe que eu sempre tô fazendo a sua minha parte Porque eu vou fazer o som do jeito que eu quiser Se tu não tiver no feat não limita a minha arte Aê, vem suave Pode ir Não importa meu mano Vou que você sabia que agora eu te bato Porque cê não é MC Tudo bem, mas eu te mato em slow Enquanto você fala lento Mas cê não deu show Até porque que você não representou Só que a diferença é que transmite doença E que transmite flow Como se fosse em forma de vacina MC list, eu vou vir fazer faxina Na verdade eu vim matar, então eu vim fazer chacina Até porque não vai achar rima Ei, você falou de vacina Cê não mantém disciplina Por isso aqui nessa base eu deslizo Você tem RNA, eu tenho DNA Porque eu vou encerrar o vírus Enquanto eu sou um ser vivo Aê, suave, responda aqui tudo A diferença é que cê não tá acostumado Por isso que agora você vai ficar dilacerado E se você perder a postura vai ser subestimado Ah, cê falou sobre DNA Eu sou Kendrick Lamar Não sou sapo, eu sou rei A diferença é entre na dois Porque eu sou mais antigo Você é DNA Eu DLWA Então cê sabe muito bem Porque eu já te matei Até porque sabe que aqui eu não topo Eu sou hype gringa Eu mantenho a ginga Sou Kendrick Lamar Mas sem lamar no copo Sem lamar no copo Perde o foco Cê sabe que você é vacilão Quando você rima Você entra em contradição Falou de hipogota Shark tubarão Aê, voca, eu tô falando merda, né? Cê disse que eu ia fazer isso Cê vai voltar de ré Essa é a diferença que se eu não encaixar no beat Sua língua presa vai Você vai ficar pé Meus amigos Eu avisei que o bagulho ia ficar louco Eu avisei, mano Batalha inteligentíssima Entre dois MCs de diferentes estados RJ, SP na casa Meu mano Tuzin Certo na ataque Meu mano Tubarão na ataque Meu mano Tuzin Na resposta E vamos que vamos Votação na tela Você de casa Soma na caminhada Votando aí E escolhendo com convicção Qual MC levou esse primeiro Vamos lá Tá maluco, família? Batalha histórica vai acontecer no mês de março Pela primeira vez a Batalha da Aldeia Vai estar premiando o MC com 10 mil reais E o nosso público de casa Vai assistir essa live com vários monstros Serão 16 MCs 8 cabeças de chaves E 8 classificados Durante as seletivas Que começam dia 1º Semana que vem Então MCs que forem convidados Para a Batalha de semana que vem Saibam Que vocês estarão participando De uma seletiva Que no final de março O campeão Vai levar 10 mil pila Para casa E o que tem de bom Para o nosso público Além de você assistir essa live Gratuitamente aqui no TUDO Na nossa plataforma Tá ligado? Quem quiser participar Vai estar rolando um sorteio De um carro 0km Ao vivo Na nossa batalha É isso mesmo, família Não custa nada Para você assistir Mas se você quiser concorrer A um carro 0km Eu disse um carro 0km Você vai chegar e vai comprar o ingresso Que a gente vai disponibilizar no site E outra notícia Não é só um carro 0km Vem pra cá É um PS5 Que vai para sorteio também Dentro desses 20 pila E um iPhone 12 Esquece, pai Esquece Batalha 10 mil reais de premiação Sorteio de um carro 0km Vai ter iPhone 12 PS5 Esquece, pai Esquece Isso no mês de março Tá? Então É poucas Tamo estourado, cara Vai, porra Votação aí O que que deu? Tubarão 1 a 0 Certo Meu mano Tuzinho terminou Começa Todo quadrado que você rima Vem caixa no beat Quando ele muda Você sabe muito bem Que agora sabe Que a sua levada Era melhor você mudar Porque hoje você vai entender Que eu vou plantar Vou colher sua ruda Enquanto você é o leão de juda Vou te mandar pra ilha das bermuda Eu posso até travar Não importa meu mano Porque a mensagem foi passada Enquanto agora você tá entendendo Como é que a minha rima Sempre é inspirada A mensagem pode ser passada Que de qualquer forma Que eu vou transformar Enquanto você não vai absorver Tua mente é ao quadrado E vai se limitar Falou de leão de juda Por isso que agora sabe Te consagre Eu tô leão de judô Minha palavra é tipo Hiposse ou Inag Então tome cuidado Sabe que você não inova Pode me jogar dentro do leão Porque eu sou Daniel Morrendo nessa cova Faço a vida pelo que acredito Sabe que eu sou ligeiro Pode ir pra mano Falou de leão Calma aí meu parceiro Até porque Tu muda nessa disputa Você quer leão Toma a bala Mas não jujuba Que jujuba Vou te falar Se você for da RJ Vou te julgar lá Não vou julgar aqui Você se fudeu Não tenho medo de leão Porque eu sou do coliseu Você é do coliseu Mas não aguenta colisão E nem tem disposição Por isso que você perdeu Você entendeu o que aconteceu Que sentou em contradição Sem tapeitar o tubarão Que esse leãozinho morreu Olha como é que não vou morrer Você sabe é o papo reto Que é o tubarão Não precisa te matar Te taco na piscina E tu fica quieto Olha como é que vai ficar Bem limitado Você não vai sair Vai ficar de boa Tu não vai morder ninguém Que tu é feio E se você sai da piscina Assusta as pessoas Tudo bem Cê fala de piscina Pena que lá você não vai Ganhar do tubarão Na verdade maluco Aqui não tem cloro Seu flow tá contaminado De poluição Tá vendo o que é a cassição Sabe que cê não tá preparado Ele falou piscina Mas cê perde nessa rima Você quer uma piscina Você sai ignorado Por que quando fica difícil De responder Você tem que acelerar Você sabe não dar macete Eu também sei acelerar Eu tenho vocabulário Mas você tá fazendo isso Que tipo de cut é esse Olha como é que tá acontecendo Agora que eu vou te explicando Eu não vou acelerando Só tô fazendo aqui freestyle Vai se inspirando Cala a boca Sem maldade Viu como é que você não tem potencial A diferença é que eu tô fazendo speed Encaixando no beat Enquanto você não consegue Tenta fazer igual Pega o flow Do moleque Só quer essa sessão Eu não sou somente Bom fazer speed Você fazer o flow E fazer variação Tá maluco Eita danado Esse foi o segundo round Da semifinal Da BDA 227 Votação na tela Eu quero ver geral Participando aí Chega e participe mesmo Bora ser justo Bora interagir Família em peso Bora Vamos lá Vamos lá E aí Conquistando aí Tubarão finalista Certo Máximo respeito Tuzinho Representar aí Os mano Da hora demais Batalha do Coliseu Tuzinho aí Brabo Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo É nóis É time de quebra Time de vilão Ó de benota Montado na falcon Cheio do torro Chamando atenção Zona Leste Tiradentes É nóis Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo É nóis É time de quebra Time de vilão